Fala povo de Deus! Vamos para mais um vídeo. Hoje tirando a dúvida sobre mulheres que são abandonadas com ou sem filhos pelos seus maridos. Elas podem comungar? E se encontrarem um homem que cuide dela e de seus filhos? Se uma mulher é abandonada pelo marido e ele se une a outra mulher, temos o claro caso da esposa que foi traída. Agora esta mulher é abandonada. Poderá comungar? E se ela encontrar um bom companheiro na vida, que cuide dela até mesmo disposto de cuidar dos filhos? Ela pode comungar? Trouxe para vocês uma resposta que irá lhe ajudar a entender e assinar esta dúvida. Vem comigo! O naufrágio de um casamento também deve ser vivido na fé, assim como no momento em que se celebrou este sacramento, marcado pelo requisito da perpetuidade do vínculo, na alegria e na tristeza, a falência da vida conjugal, até que não seja demonstrada e declarada pelo componente, autoridade à eventual nulidade do matrimônio. Não libera os cônjuges independentemente da responsabilidade de um ou do outro, da obrigação do recíproco respeito e da fé, assim como não os habilita a instaurar novas relações afetivas, como as uniões livres, de fato, ou casamento civil. Compreendo muito bem a dolorosa situação existencial de uma mulher abandonada com os filhos para educar. Todavia, o eventual bom companheiro de vida, comentado na questão, não pode assumir o controle do lugar do legítimo cônjuge. Respondendo suas responsabilidades, a encíclica Familiares, com sorte, promulgada por João Paulo II, em 22 de novembro de 1981, não ignora a situação daqueles que encontraram uma segunda união, em vista da educação dos filhos. Neste caso específico, para poder receber a comunhão, a solução que o Papa promete é clara e sem equívocos, ou quando o homem e a mulher, por motivos sérios, quais, por exemplo, a educação dos filhos, não se podem separar, assumem a obrigação de viver em plena continência, isto é, de abster-se dos atos próprios dos cônjuges. Esta tarefa é pressuposto para poder permitir o sacramento da penitência, para receber a comunhão, a qual acrescenta o Papa em sua encíclica, pode ser concedida só àqueles que, arrependido de ter violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo, estão sinceramente dispostos a uma forma de vida, não mais em contradição com a indissolubilidade do matrimônio. Sugiro que aqueles que têm o desejo de receber a Eucaristia e sofrem pela privação de não enfrentar o problema como se fosse uma situação burocrática e não buscar sozinhos uma solução. É preciso buscar conselho e iluminação de um diretor espiritual, deixando-se ajudar a compreender a verdade que a Igreja ensina. Nunca desencorajar ou se distanciar da Igreja renunciando também a outras experiências salvíficas da vida cristã. Por isso, é necessário confiar em um diretor espiritual. Se esse vídeo te acrescentou conhecimento, se inscreva no canal para não perder os outros assuntos que iremos abordar. Dá um joinha aqui embaixo, pois você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas.